Galera, tá vendo esse relógio aqui na minha mão? Então, com esse relógio eu consigo pausar o tempo do Minecraft Por exemplo, eu posso fazer isso daqui Liguei a TNT, ela vai explodir e tempo pausado com sucesso Olha só, posso até ficar em cima dela Que ela quase explodia Eu vou sair de perto, né, pra não explodir em mim Peraí, deixa eu me afastar aqui um pouquinho E vai lá, TNT, calma Galera, eita, não, foi mal o cachorro, foi mal Foi sem querer, foi sem querer, desculpa Ou melhor, por que eu tô correndo do cachorro se... Peraí, vem cá, doguinho, vem cá Fica bolado comigo de novo, vem O papel que me perdoou, eu só ia pausar o tempo e eu saí de perto dele Que legal Então hoje a gente vai jogar o jogo com essa diferença No momento que eu quiser, eu posso pausar o tempo do Minecraft Pausar, congelar, falar do jeito que você preferir Galera, eu tava andando por aqui e eu acabei de encontrar algumas galinhas Se eu bater na galinha, ela vai sair correndo Isso aqui é muito chato Então eu vou... Eita, a galinha pausou no ar Peraí, peraí, deixa eu dar um hit nela Olha isso, galera, a galinha tá voando Então já que o tempo tá pausado, eu posso bater na galinha que ela não vai fugir de mim Eu posso até colocar fogo nela, né Peraí, tá Eu acho que a galinha pegou fogo Eu acho Tá, vamos colocar fogo em todas as galinhas Tá, essa aqui também pegou fogo E agora eu só preciso bater Eita, galera, não funcionou Parece que a galinha não pegou fogo E olha só, ela já morreu Já tá os itens tudo caindo Vamos descongelar o tempo Olha isso que da hora Pena que nenhuma carne veio assada, né Veio tudo cru Galera, pra ficar mais legal, vamos entrar no modo criativo Sobrevivência não tem muita graça, não Eu posso fazer, por exemplo, isso daqui, galera Acabei de atirar a flecha Ela tá aqui voando Como deu pra ver Aí eu descongi ao tempo E ela continua o trajeto dela E com isso, a gente pode fazer uma coisa muito legal Que é o seguinte, ó Eu vou spawnar... Nossa, mano, tem um buraco aqui Perfeito Eu vou spawnar um porquinho aqui no chão Beleza Temos aqui o nosso amigo Porquildo E vamos pausar o tempo E agora, galera, vamos atirar muitas vezes no porco Só que o tempo tá pausado, entendeu? Então, quando eu descongelar o tempo Esse porco vai morrer muito, muito rápido, galera Ou será que ele é o Matrix 007 e vai desviar tudo? Vamos descobrir Galera, olha só que efeito da hora Tá aqui o porquinho parado E ele vai ser atingido por tudo isso de flecha Será que ele vai sobreviver? Eu acho que não, hein Vamos lá, então Descongelar o tempo e... Que da hora, galera Sério, muito, muito legal Galera, tem outra coisa bem legal também Que dá pra fazer usando esse mod Que congela o tempo O que eu tô falando é o seguinte, ó Eu vou deixar uma TNT aqui no chão E vou colocar um bloco aqui em cima da TNT Exatamente aqui assim Aí agora eu vou pegar minha flecha E vou ficar atirando nesse bloco dessa maneira Ah, eu peguei tudo sem querer Até ficar com muita flecha Beleza, pessoal Eu acho que esse tanto aqui tá bom O que eu quero fazer é basicamente Uma TNT de flecha Então eu vou ligar essa TNT, tá E quando ela estiver bem perto de explodir Eu vou pausar o tempo Eu apertei na hora errada E deu errado? Calma aí, pessoal Será que deu errado? Ah, não deu certo A flecha não foi pra longe É muito complicado você encontrar O tempo exato que a TNT explode Tá, eu vou tentar de novo, hein Tá, vamos tentar de novo, hein Vamos ligar a TNT Beleza Quando eu estiver bem pertinho Não, 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 não Eu sou horrível nisso Nossa, eu nunca consigo, galera É muito difícil Tá, eu já vou deixar ela aqui assim então Com as flechas aqui, vai Ah, galera Eu não sei por que eu não fiz assim, né Já posso atirar direto na TNT Nossa, eu sou muito bobo É só ter feito isso Tá, eu acho que agora vai Não é possível Tá, galera Aqui tá cheio de flecha Como dá pra ver Vamos descongelar o tempo E... Ah, não, não, não Tá, eu desisto Eu desisto Eu sempre pauso TNT No tempo errado Caiu tudo E depois ela explodiu Nossa, eu sou horrível nisso, hein Galera, eu acabei de pausar o tempo Mais uma vez Só que dessa vez Tem areia voando Isso aqui é tudo com o tempo pausado, tá Como dá pra ver Tem até partícula caindo Eu quero descongelar o tempo E ver o que acontece Tá, a areia tá caindo E tá... Tá na fita até legal, né Meio que a areia girando Mas por que essa areia do meio Não tá caindo? Ah, ah, galera Eu esqueci de colocar algo Pra quebrar a areia Nossa, eu sou um gênio Tá, vamos colocar aqui, ó E... Oh, galera Olha que da hora Essa areia eu não consigo quebrar Porque ela tá no canto Que ela não é um bloco perfeito, ó Olha isso Ela tá um pouquinho mais alto Que o bloco Olha que da hora Tá, vamos colocar Essas aqui também Olha que legal Esse efeito, pessoal Tá, vou colocar a tocha Aqui embaixo de tudo Beleza E vamos descongelar o tempo Galera A gente conseguiu A gente conseguiu A gente bugou o Minecraft Olha isso Eu tenho areia voando E essa areia não cai E antes que você pense, né Que tem algum bloco invisível embaixo Não tem Olha isso aqui, ó Ó, tô até passando o mouse Mas se eu colocar um bloco Tirar, aí ela cai Mano, que maluquice, velho A gente conseguiu A gente meio que bugou A areia do jogo Se eu não me engano Eu também consigo Bugar a água E a lava, galera É mais ou menos assim, ó Pausei o tempo Água Descongelei A água vai ficar assim, ó Desse jeito E se eu quiser Eu posso colocar várias águas assim, ó Mais ou menos dessa maneira E uma lava Ah, galera O que não tá indo? Oxi O que não tá indo? Eu sei que ia Deixa eu tentar um contrário, então A lava Ah, ah Mentira Galera, o contrário foi Ah, tá, tá Mas pelo menos por um tempinho O negócio funcionou Eu tinha água Dentro da lava Do Minecraft Que maluquice Outra coisa bem interessante também É o seguinte, pessoal Se eu colocar um pistão Um de frente pro outro Com um bloco Aqui no meio É pra falar Na verdade, um bloco não Então eu não deixar sem nada Se eu ligar esse pistão primeiro Eu não consigo ativar esse Mas se eu desligar esse Esse aqui ativa Aí a pergunta Que não quer calar É o seguinte, meus amigos Se eu pausar o tempo E ativar os dois pistões Ao mesmo tempo O que será que vai acontecer? Vamos descobrir Agora É, é, galera Ah, parece que nada aconteceu Parece que o primeiro pistão Que ativou É o pistão Que foi atualizado Tá, eu tenho uma ideia Pra gente burlar esse sistema Eu vou pausar o tempo Mais uma vez Vou colocar a tocha Pra poder ativar os dois Só que em cima Dos dois pistões Eu vou colocar a água Pra poder atualizar os dois Ao mesmo tempo Aí sim A gente vai ver O que vai acontecer Não tem que uma água Cair primeiro de um lado Do que o outro, né A gravidade é igual Até onde eu sei Vamos colocar a água Aqui, aqui E quando a gente congelar o tempo Essa água tem que Ah, não Que a água não vai cair Oxi É o que? Ah, não Mano, eu fiz a água voar no jogo Peraí que isso aqui tá errado Vamos congelar E vamos tentar de novo Nossa, esse vídeo Não tá me ajudando, hein Tá, eu vou colocar a areia então, pessoal No caso, duas areias Tá, tem que ser mais areia Aqui, aqui e vai Galera Algo de errado Não tá certo, hein As duas areias Caíram ao mesmo tempo Só que um pistão Ativou primeiro Mas as duas caíram ao mesmo tempo E essa água aqui Que não para de voar Ah, do nada Do nada a água caiu O que é isso? Será que eu também consigo fazer A lava voar no Minecraft? Vamos descobrir agora, galera Não, a lava Ela pelo menos obedece A lei da gravidade A água aqui não tá querendo Obedecer nada hoje A próxima coisa Que eu quero testar Tem a ver com o portal do Nether E também o portal do Fingo O negócio é o seguinte, meus amigos Se eu colocar esses blocos de obsidian, né E subir um portal Deixa eu ligar aqui também Peraí Galera, vamos ligar com o tempo pausado? Ah, beleza Ele liga normalmente Com o tempo pausado Tá Mas o que eu quero fazer É algo um pouquinho mais insano Galera O negócio é o seguinte Primeiramente eu vou construir Um portal do Fingo Que se faz desse jeito daqui Beleza? Tá Vamos colocar os olhinhos aqui também Pra poder ativar o portal Tranquilo E esse daqui Eu ainda não vou colocar Eu vou pausar o tempo Então eu vou colocar aqui os olhinhos E... Ah, o portal acaba ligando, galera Eu precisava que ia funcionar Mas beleza O portal já tá ligado Aqui embaixo Eu quero fazer Um portal do Nether Meio que passando por dentro Do portal do Fingo Entendeu? Assim, ó Exatamente assim, galera Eu quero fazer um portal Um dentro do outro Dessa maneira Aí a pergunta que não quer calar É o seguinte Será que o portal do Nether Vai ligar Pra poder descobrir Eu preciso acender ele Ahn... Galera, não tá indo Será que eu tenho que ligar ele por baixo? Tá Eu vou ter que descer isso aqui Mais um pouco Beleza, desci Vamos ver agora Galera, parece que nem assim Que é ligar Vamos desconjolar o tempo E não foi Tá saindo fumaça Do portal do Fingo Eu pensava que eu ia conseguir fazer Um portal do Nether Colado com o portal do Fingo Eu acho que isso aqui Só é possível com um comando Ó Vamos fazer com um comando Isso aqui Vai ficar legal É, galera Eu acho que nessa versão Que eu tô gravando o vídeo Não tinha um comando Pra gente colocar O bloco de portal do Nether Mas sério Ia ser muito legal Se tivesse, hein A gente vê aqui O portal do Nether Junto com o portal do Fingo E pra finalizar A gente pode fazer O teste da esponja Que é o seguinte, né Quando eu coloco A esponja dentro d'água Ela seca a água Isso aqui Todo mundo já sabia Mas o que será que acontece Se eu pausar o tempo E colocar a esponja Lá dentro também Vamos descobrir agora Tá, galera Eu vou deixar a esponja Mais ou menos aqui Eita Pessoal Olha que legal Além de tirar Toda a água A água não volta Porque o tempo tá pausado Então com isso Eu posso ir Já sacando toda a água E deixar um buraco imenso Olha que da hora Deixa eu subir um pouco Mais ou menos até aqui E eu já vou Puxando a esponja Pra cá Galera Olha só que incrível Então sei lá Eu acabei Eita Travou Tá Então eu acabei de fazer Tudo isso na água E agora eu posso Descongelar o tempo Olha só que bocado Tem até água voando Vamos descongelar E nossa A água fica parada Galera Olha o que acontece Mas se eu colocar outra esponja Aí eu acho que normaliza Tá vendo A água Ela já volta a andar Galera Que da hora Vamos tentar fazer Um desenho aqui na água Com isso Vamos tentar Até que o desenho Que eu fiz Não tem muito sentido Eu só fui colocando Bloco de esponja E ficou desse jeito Daqui Olha esse oceano Com a água Totalmente bugada Tudo isso Graças a esse relógio Daqui galera Que pausa o tempo No Minecraft Então galera Esse daqui Foi o vídeo de hoje Onde era possível Pausar todo o tempo Do Minecraft Se eu quiser Eu posso fazer Isso daqui E do nada Vamos esperar Pausar o tempo E tentar Explosão Voando Pra tudo Que é canto Olha só Que negócio de doido Então galera Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se gostou Sabe o que fazer Deixa o like Se inscreve no canal Beleza Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui E se inscreve no canal